O raciocínio lógico tem em si as razões da sua validade, mas não da sua cognoscibilidade. Ou seja, a lógica é um conjunto de regras que permite você verificar a validade de uma conclusão em face de uma premissa colocada antes. É só isso, é nada mais. Ou seja, é a coerência do discurso. Então, o que você obtém com a análise de um raciocínio lógico é a sua validade ou invalidade. Nunca a sua veracidade. Veracidade lógica quer dizer apenas validade. Agora, como que nós conhecemos o raciocínio lógico? Como que nós aprendemos o raciocínio lógico? Só existe um jeito. Você capta intuitivamente e imediatamente a identidade de duas proposições. Você pode fazer isso por lógica? Não. Porque para fazer por lógica, você teria que dissolver aquele raciocínio num outro, e num outro, e num outro, e num outro, e isso não terminaria nunca. Então, quando você percebe que uma conclusão está contida na premissa, você apreende de maneira imediata e intuitiva. Ou não apreende jamais. Não existe uma maneira lógica de aprender isso. Daí, a minha tese, que há anos atrás eu chamei de intuicionismo radical. Não existe conhecimento racional. O conhecimento é intuitivo ou não é nada. Intuição significa percepção imediata de uma presença. Quando eu digo, todo homem é mortal, Sócrates é um homem importante, Sócrates é mortal, eu estou percebendo intuitivamente e imediatamente que esta conclusão está contida na premissa. Não existe um modo lógico ou analítico de perceber isto. Ou eu percebo de uma vez ou não percebo jamais. Portanto, o fundamento do conhecimento racional é uma percepção intuitiva imediata. Percepção de uma presença. Você pode perceber a presença, por exemplo, de um elefante que está ali, ou como você pode perceber a presença de uma proposição dentro da outra. Então, é um objeto puramente mental, mas a sua identidade, ou o fato de que uma está contida na outra, é percebida por uma presença. Essas duas sentenças estão presentes na sua mente e você percebe que uma é a outra, ou que uma contém a outra. Portanto, todo conhecimento é intuitivo ou não é nada. Quando você fala de conhecimento racional, você está falando apenas de esquemas de possibilidades que lhe parecem mais razoáveis. Mas mesmo essa razoabilidade, como é que você percebe? Como é que você percebe que um raciocínio, uma demonstração é razoável? Ou você percebe intuitivamente ou não percebe jamais? Portanto, a famosa distinção que a filosofia clássica admitiu durante séculos, que existe um conhecimento intuitivo, um conhecimento racional, isso aí cai por terra. Todo conhecimento é intuitivo ou não é absolutamente nada. Também, quando nós dizemos isso, sempre vai aparecer algum desses teólogos de Botequim e está querendo dizer, ah, você está afirmando o irracionalismo. Você está querendo dizer que o conhecimento de Deus é por uma intuição interior, por uma experiência interior. Eu não estou falando nada disso, estou falando uma coisa completamente diferente e não estou falando com analfabeto. Se você não consegue entender o que eu estou falando, vai ser o lugar na cozinha. Se houver ali um espaço para você na cozinha, mais certo é ir no banheiro, dentro da privada. Então, como dizia a Leila quando era pequenininha, vai para lá o dentro. Não me amola. Ou entenda o que eu estou falando ou não vem discutir. Quer dizer, entre isto que eu estou dizendo e qualquer das teses modernistas que foram condenadas pela igreja, existe uma distância imensurável. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas tem gente que julga as coisas pelas palavras que você usa. Se você usou a palavra intuição, ah, então ele é um discípulo do Henri Bergson, ele entrou aí no irracionalismo, etc. Ele até entrou no modernismo. Só porque você usou uma palavra. Então, o raciocínio lógico seria impossível sem a percepção intuitiva da igualdade de duas percepções, proposições. Não há conhecimento racional, só conhecimento intuitivo. Todo o racional, ele existe, é claro, mas ele é fundamentado no intuitivo, na percepção imediata de uma identidade. Como percebo a unidade de duas proposições num silogismo? É por outro silogismo e mais outro ainda? Ou é por uma intuição imediata da forma? Claro que é por uma intuição imediata da forma. Intuição é a percepção imediata de uma presença. O que é uma presença? É um aqui e agora. Isso quer dizer que você só percebe quando a coisa está na sua frente. Por exemplo, você só percebe a identidade de duas proposições quando você está pensando nelas. Se você parar de pensar nelas, você não percebe mais nada. Está certo? Então, como você tem, vamos dizer, esta percepção imediata da identidade, e você tem o conhecimento dos princípios lógicos da validade das proposições, está certo? Então, você é capaz de perceber que uma determinada proposição é não somente válida, mas verdadeira. Por baixo ou para além da intuição, só existe o conhecimento por presença que a torna possível. Qual é a distinção entre intuição e conhecimento por presença? A intuição só acontece no momento em que acontece. Mas se os objetos não estivessem permanentemente presentes, não aconteceria intuição alguma. Por exemplo, eu posso conceber que somente aquilo que eu estou intuindo agora existe. Por exemplo, eu percebo, eu estou pensando no silogismo, vejo lá, todo homem é mortal, Sócrates é homem, portanto Sócrates é mortal, falam, Ah, Sócrates é mortal já estava contido na premissa. Então, isso eu estou intuindo agora, não estou intuindo mais nada. Eu não estou intuindo nem que eu existo, nem que o mundo existe, nem que Sócrates existiu, e nem que eu estou lendo isso. Seria possível intuir alguma esta coisa de tal modo que somente ela fosse verdadeira e tudo mais fosse duvidoso, ou incerto, ou falso? Claro que não. Então, a existência da presença antecede a intuição e a possibilita. Nem tudo pode estar presente para todos os seres humanos ao mesmo tempo. Mas, a presença tende a estar ali. Essa presença pode ser apenas potencial? Não. Se fosse potencial, eu teria que atualizá-la. Então, somente a intuição atualizaria a presença. A presença só passaria a existir no momento da intuição, o que é falso, absolutamente. A intuição efetiva atualiza a consciência da presença, mas não a própria presença. A presença tende a anteceder. Então, a consciência da presença pode se expressar naquela famosa tese do Mário Ferreira dos Santos. Algo há. Algo tem de haver. Algo tem de estar presente sempre. Então, caso contrário, teríamos de admitir que só existe aquilo que eu intuo no instante em que eu intuo. O que leva, evidentemente, a consequências absurdas. Então, em vez de se esforçar para provar alguma coisa, o filósofo se dedica a perceber e expressar. Expressar depois de apreender e abrir-se à presença. Ou seja, a presença em torno de nós é um negócio ilimitado. Nós não sabemos onde termina. E existem não só o número ilimitado de coisas, vamos dizer, numa visão horizontal do mundo. Por exemplo, o mundo das coisas físicas tem a mesma modalidade de existência. E nem esse nós conseguimos abarcar. Mas também no sentido vertical. Ou seja, onde existem fenômenos mais profundos, fenômenos mais de superfície, fenômenos mais duráveis e outros mais transitórios e assim por diante. Todas as nossas intuições são instantâneas. Só o conhecimento por presença me informa da continuidade do mundo. Eu posso perceber a continuidade do mundo? Não, não posso perceber. Mas sem ela eu não poderia ter intuição alguma. Então, existe uma consciência de presença que antecede a intuição. Ela não é uma conclusão que você tira. Primeiro você tem uma intuição e depois você analisa a intuição e diz Ah, se não existisse a presença eu não poderia ter a intuição. Claro, você pode concluir isso depois. Mas o conhecimento da presença não é resultado dessa conclusão, resultado dessa análise posterior. Essa análise posterior só confirma o que você já sabia antes. Ou seja, que existe a presença. Então, o conhecimento por presença é a base de tudo. Da intuição, da racionalidade e até dos erros. Então, todo mundo tem o conhecimento por presença. E o conhecimento por presença é, sobretudo, de uma presença ilimitada. Nós sabemos que aquilo que está presente não é limitado por aquilo que eu sei. Porque se fosse limitado por aquilo que eu sei, então isso quer dizer que a forma do existente, a forma da realidade, seria a mesma forma da minha mente. E eu não poderia aprender nada de novo. Ou seja, só aquilo que eu já sei existe. E o que vem em seguida? O que vem em seguida não existe. E nós sempre sabemos que, para além do que sabemos, há outras coisas que não sabemos, mas podemos saber. Se não soubéssemos disso, não tentaríamos aprender nada. Ou seja, o esforço de aprender, a tentativa de aprender, já mostra que existe a consciência da presença. Então, entendo que tudo isso é muito claro, depois que a gente explicou. Mas, no início, a ideia de conhecimento por presença pode parecer até esquisita. O conhecimento por presença é, de fato, você saber algo que você não sabe. Mas, eu digo, isto existe. Você saber algo que não sabe, existe. Porque se você não sabe algo que não sabe, você não pode via saber coisa nenhuma. Quer dizer, você sabe que existe a presença, você não sabe o que é. Mas a presença está sempre aí. Só o conhecimento por presença me informa da continuidade do mundo. A razão pode reforçar as razões de crer nela, mas não pode prová-la. Já que toda a possibilidade de prova se assenta nessa mesma continuidade. Porque se eu não acredito na continuidade real, como é que eu posso provar o que é que seja? Como é que eu posso provar, quando chego na conclusão do raciocínio, como é que eu posso provar que ainda é o mesmo raciocínio? Ou seja, se não houve uma continuidade no tempo, acabou a prova. Então, vamos dizer, essa maneira de provar é coisa de contabilistas e policiais. E gente que gosta de discutir. Discutir, às vezes, é importante. Mas, para você, tenta provar uma coisa, tenta provar para um outro. Ou seja, a busca da prova não é a busca do conhecimento. A busca da prova é apenas uma habilidade de comunicação. Ou serve, às vezes, para você verificar retroativamente algo que você já sabe. O filósofo pode estimular a intuição para que seus ouvintes percebam o que ele percebeu. Mas não provar algo a quem não percebeu nada. Tudo isso que eu estou falando, desde que eu comecei essa aula, tudo se baseia no quê? Na sua memória. Na memória que você tem das suas experiências. Assim como, quando você lê os diálogos de Platão, tudo o que Sócrates diz para os seus discípulos ou ouvintes, se baseia naquilo que eles já sabem. Se baseia na memória deles e no testemunho deles. Então, é por isso que eu digo, o testemunho é a base de todo conhecimento humano. O testemunho é o que permite ao indivíduo que teve uma intuição sugerir ao outro o caminho que ele deve percorrer para ter a mesma intuição, se ele quiser. Agora, se ele não quiser, se ele não quiser ver, não tem jeito. E é demais, se ele vê e quer mentir, quer dizer que não viu, também não tem jeito. Então, isso quer dizer que o testemunho é a base de todo conhecimento, inclusive do conhecimento científico, na sua totalidade. E o testemunho depende eminentemente do quê? Da confiabilidade dos seres humanos. Essa confiabilidade depende do quê? Do amor ao próximo. Ou seja, nós não vivemos num mundo de interdevoração, como pretendia Hobbes. A interdevoração acontece, mas ela não é a nossa experiência constante de todo dia. Ela é a exceção, nunca a regra. A regra é aquilo que dizia Santo Agostinho, a base da comunidade humana é o amor ao próximo. Então, o amor ao próximo torna possível o testemunho, o testemunho torna possível o conhecimento, o intercâmbio de conhecimento e assim por diante. Não existe nenhuma maneira mecânica ou puramente lógica de você se defender contra isto. Existe algum cálculo matemático que possa nos livrar da necessidade do testemunho e me dar a certeza absoluta, independente de tudo que os outros seres humanos possam ter dito ao longo dos tempos. Não existe isto. Isto é utópico. Quer dizer, isso seria a certeza universal absoluta que um indivíduo só obtém na mente dele, e que não depende de mais ninguém. Eu digo que isto é impossível.